E aí galera, seja bem-vindo ao canal, canal sobre Burgman. Galera, hoje eu tô indo pegar a estrada mais uma vez, estou indo próximo a Campinas, hoje eu estou indo para Hortolândia, vou dar um 120km aí, e eu sempre falo em pneu, eu vou estar mostrando o pneu da Burgman para mim, eu tô meio preocupado com o pneu traseiro, eu pensei que era o pneu da frente que ia estar meio ruim, ainda também tá, não sei se dá para ver o limite aqui, que tem a marquinha, que sabe que esse aqui é o limite, mas esse pneu aqui já tem um bom tempo, ele rodou já para caramba, agora o pneu traseiro, eu comprei ele o dia que estourou o pneu, que eu fui para Ilha Comprida, não tem muito tempo, né, que eu comprei o pneu traseiro, e olha aqui o meio dele, né, eu vejo pelo meio, né galera, vamos ver se nós achamos aqui o risquinho, ó, tá vendo, vamos ver aqui se essa posição é melhor, ó, olha aí, ó, o risquinho dele, já tá no limite já, ó, esse que é o meu preocupação, né, na estrada, né, se polícia parar, né, mas vamos, vamos na fé aí, e eu vou ter que comprar outro pneu, não é possível ter que comprar o traseiro e o da frente, né, só que eu acho que vou ter que comprar primeiro o traseiro, olha aí, ó, olha as laterais dele, ó, tá boa, tem até cabelinho, mas o meio é complicado, né, eu comprei, eu comprei esse pneu foi o que, acho que foi no, foi no ano novo, foi em janeiro, ou nessa época mais ou menos que eu comprei esse pneu traseiro, e já era, né, bom, eu vou fazer, o que eu vou fazer galera, eu vou abrir um vídeo, poucos vídeos, né, na estrada mesmo, e a hora que eu chegar lá eu finalizo, né, pra não ficar estrada ainda mais, eu fui esses dias pra Campinas, complicado, né, galera, mas é isso, eu vou, eu vou abrir o vídeo bem pouco, eu vou ter que abastecer a moto, porque ela tá falhando, eu acho que é combustível dela, vou pôr um combustível bom e vou, vamos ver, né, o que que vai dar, né, vou arriscar aí, espero que ela fique boa, ela tá falhando pra caramba, ontem eu já olhei o óleo dela, já tá tudo certinho, né, por isso que eu já liguei ela logo de cara aqui, e vou abastecer ela e espero que ela não fale, né, e bora meter marcha. E aí galera, acabei de abastecer a moto aqui no posto, né, aí coloquei gasolina aditivada, tô aqui no Shell, ó, e vamos ver, né, se a moto vai parar de falhar, porque tá dando até medo, viu, dessa moto, mas tenho certeza que vai ser combustível, né, já enchi o tanque, meti uma aditivada aí, tô com medo do tempo também, ó, ó como o tempo tá feio, dá até vontade de desistir, né, coloquei uma blusa que tá meio, tá meio frio, né, na hora que acordei o tempo tava bom, tava gostoso, aí falei, ah, vou, vou dar uma esticada, né, aí agora o tempo como tá, tá horrível, mas vamos ver, né, depende de como for, eu até abordo, né, vou outro dia, precisava comprar o pneu, se eu não fosse hoje eu ia comprar o pneu traseiro, tô com medo, viu, cadê esse pneu aí, de alguém me parar e querer prender a moto, multa, né, mas vamos na fé aí, que vai dar certo, ir de volta, aí amanhã não, depois eu vou ter que comprar esse pneu aí, não vai dar pra mim ficar pegando estrada, estrada assim não, mas é isso galera, logo mais eu retorno com vocês aí na estrada, um pouquinho de estrada e um pouquinho até chegar lá, 120km. galera, já tô aqui já pra pegar a estrada, né, sentido Hortolândia, como vocês me acompanharam aí, fui pra Sarapuí, Campinas, né, e ó eu aqui de novo, coloquei gasolina aditivada, né, como vocês viram aí, eu já senti um puta de uma diferença nela, entendeu, tanto no desempenho, como a diferença em tudo galera, tudo, 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 eu tava com gasolina ruim e parecia que ela tava andando bem, mas o que acontece, ela só quando ela parava no farol ela morria, e agora com essa gasolina aqui que eu coloquei aditivada, ela tá andando bem mais, você sente que ela não falha nada, com a gasolina ruim eu sentia que ela também não tava falhando, né, mas agora ela tá, o desempenho é bem melhor, então graças a Deus aí era gasolina, né, ruim, o dia que eu vim de Sarapuí aí que coloquei essa gasolina ruim, né, deixar os homens na contramão, mano, e aí agora vamos esticar, né, vou meter marcha aí até Sarapuí, vou até Sarapuí, eu tô com Sarapuí na cabeça, até Hortolândia, e agora dessa vez o cara encheu o tanque até a boca, né, até a tampa, gasolina aditivada, então espero chegar lá e voltar com essa gasolina, né, também se abaixar legal, eu paro num posto e abasteço, né, e eu também vou na manha, vou na manha por causa de pneu, evitar separado, e aí agora eu vou ter que comprar, o certo é comprar dois pneus, né, mas eu creio que eu vou ter que comprar um pra traseira, colocar um pneu traseiro e daqui mais uns dias eu vou e coloco o pneu na frente, né, você vê galera, é o terceiro pneu que eu troco o traseiro e na frente eu não troquei ainda, você vê como que é, é complicado, viu, pois deixe no comentário se as suas Burgma gasta desse jeito o pneu, que não é possível, mano, o pneu traseiro meu eu coloquei o dia que eu fui pra ilha, pô, falar em pneu o cara da bicicleta ali, ó, deve ter furado o pneu dele, mano, complicado, né. Galera, aí o que eu ia comentar também, eu cheguei a trocar os parafusos daqui, ó, dos retrovisores, né, você viu o vídeo anterior meu, tem uns vídeos atrás aí, que eu comprei uns parafusos pra trocar aqui, ó, aí eu troquei, ficou bom pra caramba, entendeu, ele ficou até um pouquinho mais alto, não é que mais alto, né, porque aqui antes é uma borracha que coloca aqui, ó, né, tem uma borracha, o meu a borracha ressecou, eu acabei jogando fora a borracha daqui, né, mas ficou bom, os dois parafusos troquei, ficou show de bola, bola, eu não fiz um vídeo gravando, porque pra trocar parafusos é fácil, né, então eu só ia comentar mesmo, que eu gostei, ficou bom, devia ter trocado antes, comprado antes esse parafuso aí, e ter trocado. E é isso aí, vamos meter marcha, logo mais aí eu retorno com vocês aí, bem mais lá na frente. É, galera, estamos já aproximando aqui do pedágio, olha aí, o pedágio Cajamar, limite, na China Cajamar e Caieiras, eu gosto de ligar a câmera sempre em pedágio, por causa de comando, né, se tiver, eu gosto de gravar, né, gosto de mostrar. Hoje tem, hoje, né, sempre tem caminhão, viu, tem caminhão pra caramba, igual na marginal, 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 um trânsito, galera, nos corredores que foi complicado, viu. E eu tava, tava comentando sobre combustível, galera, o combustível, pra você ver como faz muita diferença, né, é, a motinha deu 100, e eu firmava 100, ficava no 100 assim, ó, sabe. Então, pra vocês verem como dá muita diferença combustível, né. Olha aí, ó, passando aqui no pedágio, ainda bem que tá livre, né, não tem policiamento, eu falo por causa do meu pneuzinho, né, sem querer aí os caras implicam com o meu pneu, se parar e olhar mesmo, né, o pessoal vai implicar com o meu pneu, entendeu. Eu vou ter que trocar, já era pra ter trocado, né, tem que trocar urgente aí, porque tá complicado, viu. Mas vamos meter marcha, né, ó, o sol vindo aí, na hora que eu tava saindo de casa, o tempo tava bom, depois quando eu tava no poço, tava acescendo, o tempo já tava feio, já umas nuvens feias, aí peguei o celular, até olhei a previsão do tempo, disse que tava sol, né, ia ficar sol, então eu falei, ah, vamos arriscar, né. E deu o que deu, ainda bem, né, deu certo, né, o solzinho aí, ó. E é isso aí, galera, mas lá na frente eu abro o vídeo aí, com vocês aí. Aí, galera, deu uma, deu uma encostadinha aqui, encostadinha não, né, me embiquei aqui no posto de gasolina, não sei nem se vou parar, só pra dar uma, eu dei uma forçada legal na moto, entendeu, então mais pra dar uma, uma maneiradinha um pouco nela, aí dá pra tomar um café aqui, encostar só pra dar uma, aí, vou aproveitar e tomar um café mesmo, aqui dá pra... deu uma forçada legal nela, andei bastante, viu, com ela, em alta, sabe? Aí sempre quando chegar, você sempre forçar muito a moto, na hora que chegar no local, dá uma, deixa ela em lenta um pouco, não desliga a moto, né, apaga o farol, deixa ela... ela dá... dá... dá uma melhorada, né, na lubrificação dela, entendeu? Pra depois você poder desligar. Espera uns minutinhos. Aí agora desliga. E logo mais eu retorno com vocês aí. Aí galera, já... já tomei um café, né, fiz um tempinho, olhei o óleo da moto, tá tudo em ordem, e vamos prosseguir viagem aí, né, falta ainda 41 quilômetros. Foi uma paradinha rápida aí, só pra... só pra tomar um café mesmo e... e deixar a moto dar uma descansadinha, né? É sempre bom. É sempre bom fazer isso. Tô escutando um barulho, e é meu escapamento, ó. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Faz tempo que não solta essa lata, viu? Olha aí, ó. É essa latinha aqui do escapamento. Não sei se eu paro aqui e já vejo isso, viu? Oh, meu Deus, viu? Era só o que faltava, né? Devia ter visto isso... a hora que eu parei. Aqui, ó. Olha aí, ó. Essa latinha aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho a chave disso aqui, galera, que eu já... Eu não lembro se eu tenho a chavinha. Deixa eu desligar a moto. Eu não lembro se eu tô com a chavinha aqui. Como vocês sabem, eu ando com óleo, né? Ando com uma série de coisas aí. Até fluido de freio eu ando, né? Que a minha... Olha aí, ó. Olha aí, ó. Dei sorte, ó. Eu tava escutando um barulhinho. Olha aí. Você vê, dei sorte de... A chave tá já logo na boca aqui, né? Talvez se eu ando... Pode ser que ele escape, né? E olha aí, ó. Já vamos colocar aqui de qualquer jeito mesmo. Tá bom. O meu baú que tá complicado, galera. Ó, tá vendo? Estourou. Faz tempo que estourou essa... Essa fechadura aqui, né? Bom, olha aí. Agora já... Tá resolvido, né? Foi bom ter parado. E ter apertado logo isso aí, né? Eu ia deixar pra apertar lá na cidade. Lá em Hortolândia. Mas já resolveu. Eita, a moto morreu. Vocês viram que a hora que eu dei a aceleração, ela morreu. Estranho, né? E é isso aí, galera. Vamos... Vamos meter marcha, né? Quando tiver próximo lá, ou tiver entrando na cidade, eu abro o vídeo de novo. É, galera. Mais um pedágio. Olha aí, ó. Creio eu que vai ser o último pedágio, né? Depois, logo mais, aí vamos estar chegando na cidade, né? Falta trinta e um km pra chegar na... Falta trinta e um km pra chegar na... Em Hortolândia. A estrada hoje tá bem movimentada, viu? Todos os trechos, né? Com bastante caminhão, bastante carro aí, tá bem... Bem movimentada. E o bom é o sol, né? O calor. Aí é show de bola, né? Sem tempo ruim. Combustível ainda tá marcando cheio. Tanque cheio. Creio eu que dá pra ir e quase voltar, né? Com esse combustível aqui. Olha aí, limite Campinas e Itupéva. E é isso aí, galera. Logo mais, aí retorno com vocês aí. Vamos meter marcha. Aí, galera. Já devo estar quase chegando. Vou passar aqui pro lado de cá. Entrar aqui à direita, ó. É, o motinho veio de boa, graças a Deus. O combustível nem mexeu ainda. Aí vou chegar agora, vou... Vou dar um rolê. Aí vou comer alguma coisa. Né? E vou retornar. Retornar pra São Paulo aí. Eu queria tá dando uma esticada até Sumaré, galera. Mas eu acho que eu não vou, não. Vamos ver ainda, né? Depende como for aí. Eu vou dar uma esticadinha até Sumaré. Não sei. Vamos ver. Um balãozinho legal, hein? Pra fazer aqui, ó. Em alta velocidade, né? Deitando a moto. É show de bola. Mas esses pneus meus aqui, eu não... Eu não confio muito neles, não, viu? Não confio nesses pneus. Ai, galera. Cara, aqui deve ser a cidadezinha, né? Hortolândia. Cidadezinha bem sossegada, né? Cidade do interior é... Eu pra morar, eu acho que eu não servia não, entendeu? Mas pra passear assim, ó. É gostoso, né? Uma cidadezinha bem... Bem sossegada, pô. É da hora. Pra passar uns dias, né? Aí é legal. Mas é isso aí, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Né? De São Paulo. Aqui a Hortolândia, né? Cento e... Mais ou menos uns 120km. Né? Fiz uma parada só. Que eu parei ali no posto. Não abasteci nem nada. Né? Vim de boa. E se você é novo no canal, não se esqueça. Se inscreve. Né? Se tiver uma burgma aí, tiver alguma dificuldade, tá mexendo com ela, deixe no comentário aí. Se puder, tá ajudando. Né? Eu vou tá ajudando. Aí eu respondo sempre a todo mundo. Tem vezes que eu demoro, galera, pra responder. É porque eu tô viajando. Né? Tem vezes que eu largo a moto, vou viajar de carro. Aí eu acabo não entrando. Né? No... No canal. Né? Eu não respondo aí quando eu chego em casa. Que eu tô no PC. Que aí eu respondo a todo mundo. Entendeu? Mas aí é isso aí. Quando eu não respondo aí é... É que eu tô... Eu tô na estrada. Tô viajando. Tá bom? Mas eu sempre respondo todo mundo aí. Tá? Então, até o próximo vídeo aí.